Mal queimado ae garoto O que ele se mudou aqui né Tá ligando ou não? Acabou a bateria Tá ligando de cerdão Segura ali Trumelou moleque Deve ter uns O que ele se mudou vermelho aí Dá uma reta pra lá Pra lá, pra lá Devagar, devagar Aí, tá bom, tá bom Acerta o motor, bota reta Bota reta pra lá Pra lá, pra lá Pra lá, pra lá, pra lá Aí, aí Só engata, só engata reta Só deixa engaçado aí Tá bom Volta Tá bom, tá bom, pode voltar Cerrando tudo aqui É só três dias Dois dígitos, JTF Dois dígitos, perdeu a graça Vou, pô Aí, tira Eu perdi pra tu pegar minha câmera Pra pular Tá ligando com uma liga de barco Pode chamar, pode tirar Tá bom, pode chamar Aperta o motor pra lá Me dá quando eu for pular Se não, vou pular, vou perder Só engrena, só engrena Engrena, primeiro que eu vou morrer É, é Cadê o cigarro que eu acabei de enxergar? Não, mais um pouquinho só Não, não vou enxergar direito É, vou avançar agora Vamos Vamos Pode ser engrena Pode ser engrena Pode ser engrena Pode ser engrena Filma você, Rodrigo Deixa ele me engrena Deixa ele me engrena Deixa ele me engrena Hai Uma É O que é Nós temos que alguns Flória 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 Fl usually Flória Fl statement Flória Foda, pega aí, pega aí Foda, galera Não adianta pular nada Deixa eu filmando Essa aqui não está tendo como segurar Estou com medo de perder Segura as duas Vai pular também? Fodeu Foda, gente Foda, gente Foda, gente Bora, Fernandinho Bora, capitão Patrumele, fala pra ele Patrumele É só mitelo, JF Pode pular, hein? Pode pular, vem ele lá Pula, pula, pula Vai pular, pula Segura Pula, pula, pode perder Foda-se Vai, vai, vai Segura, vai pular Caral Não dá para segurar Não dá para segurar Não dá para segurar Não dá para segurar Não dá para segurar